É, professor Everaldo, você disse que eu não ia ser ninguém na vida, né? Pois agora eu tenho minha própria empresa de táxi. Brincadeiras à parte, na última live eu fiz um jogo chamado Taxa Life e tirei a minha licença pra dirigir táxis. Eu não sei se isso vai funcionar na vida real também. Eu espero que sim, caso um dia eu precise, sabe? Se esse vídeo não tiver muita curtida, talvez, entendeu? O meu YouTube não vai pra frente e aí eu vou ter que recorrer a segunda... Enfim, assuma o controle da situação na cidade de Barcelona, que é a cidade que nunca dorme. Você vai levar passageiros, vai conseguir abastecer o carro. E é isso, não esquece também de se inscrever e de assistir as nossas lives também. Vou deixar tudo aqui no box de informações. Um beijo da Princesa dos Pêssegos. Senta que lá vem a história. I can't believe I paid for such terrible service. Como é, queridinha? Ah, é? Você vai ver agora. Do you have a death wish or something? Não! Escola, antes de começar a transportar pessoas pelas ruas agitadas de Barcelona, você precisa aprender a dirigir, então vamos começar. Ok. Certo, você já sabe o básico. Agora experimente o carro quando estiver pronto para a prova, estacionando no local indicado. E rapaz. Já estou pronta, já. Já nasci pronta, já, Fih. Bora, quero fazer a prova. Para ver se eu posso tirar a licença de... E se eu não puder tirar a licença de taxista, a Steam vai devolver o meu dinheiro? Dirija pela linha curva e estaciona no espaço indicado. Dirija devagar e controle sua posição. Tente permanecer no meio da linha. Ok. Para a direita. E move backwards slowly. Again, stop the car before it leaves the marked space. Beleza Esquerda e avance lentamente É o que o lentamente desse cara aqui É francamente, hein Ajuste a posição do carro Você passou na primeira parte do exame Ah, velho, é sacada Saia do mapa pressionando bolinha, ok Siga a rota no GPS No minimapa Onde você vê o ponto destacado Vamos ligar, né Ligar a lambreta aí Liguei Ok, vamos lá, galera Devagar, vamos devagar A gente não tem pressa, não Lembre-se que isso é um teste Tudo na vida é um teste Tudo na vida é um teste Vou tacar o pau Vou tacar o pau Prebão, hein Prebão, hein Vem a ABS Oh, tá bom Ai, caramba Esse carro da Tesla ali Carro quadrado, velho É aqui? É aqui? Eu sou péssima com o GPS Tutorial Tutorial Vilvorante à direita Ok, vou entrar à esquerda Direita Aí Ali, olha lá, olá Olha lá, olá, olá Olha lá, olá, olá O paciente Olha lá, olá, olá Passageiro lá, ó Aí, ó Olha o passageiro aí, ó Ele falou que não podia passar Do 50 Agora você sabe onde deve ir Dirije até o destino e não se esqueça de controlar A barra de paciência Ocasionalmente o cliente pode iniciar Uma conversa, dependendo das circunstâncias Você pode escolher conversar ou ignorar É bom lembrar e a sua chance de gorjeta Aumenta se você conversar A experiência e até mesmo melhorar O seu nível de paciência atual O cara quer conversar Quer conversar, vai na web Aqui eu tô pra levar você No seu trajeto Vou fazer igual a taxista do coisa Barra de paciência reversa Tá, poxa, passei no vermelho, mano Foi nada, foi nada O importante é chegar no trajeto Nossa, passei no vermelho É aqui, é aqui, é aqui Dá pra fazer tudo também Quer botar coisa? Aí, chegamos rapidinho, pô Poxa, quer conversar, procura um psicólogo A barra de paciência descer Tá bom, tá bom Passei no exame Passei no exame Passei no exame Como você pode ver, ganhou o dinheiro E os pontos de experiência Pela primeira vez O dinheiro você pode usar, por exemplo Pra encher o tanque E lavar o carro Ou para comprar um novo Os pontos de experiência Você pode usar Pra desenvolver o seu personagem Agora vamos gastar um pouco de dinheiro Pertinho, podia ir a pé Mano, cara afogado Tá, agora vamos gastar um pouco desse dinheiro E abastecer Ok Vamos ali no posto de combustível Carteria de habilitação Concluída Andou 590 metros Chegou 100 euros Eu quero ser taxista Nova meta, hein, galera? Nova meta de profissão Eu não quero ser taxista Tutorial Respeite as leis de trânsito O Adal passando a 60 No sinal vermelho Corrida Belfo Rocha Se você quiser ajustar A sensibilidade Que isso, Maxine? Que isso, velho? Meu Deus No menu de pausa Pra ajustar Isso marca a conclusão Da sessão principal de tutorial Oferece um mundo vasto E diversificado Tá, foda-se Eu quero jogar Vou abastecer Vou botar a vintão ali Ó o freio de mão puxado Doidinha pra dar um zerinho aqui Bora Botar a vintão aqui Pera aí Quer ver que tem que estacionar certinho Nesse diacho? Pra isso que eles mandam fazer tutorial, né? Falei, ó Ai Aí Tá certo E agora? Como é que eu abasteço? Eita Tá Cadê a oficina? Vamos marcar aqui Como é que marca, será? Adicionar parada Porra, meu Como é que eu marco a oficina aqui, será? Será que tem que ser com o teclado? Vamos marcar com o teclado Com o mouse Ê, diacho Aí, foi E aí, Dan Salve Ô Dan, você quer que eu faça uma corrida pra você? Pra você É de graça Sinal vermelho Agora não vou ficar arriscando, não Vou ficar arriscando, não Ó, apareceu um GPS lá, ó Na tela, ó Legal, né? E aí? Ligaram o motor opcional Oi, abriu Ó, eu vou avisando que eu não tenho muita noção, não, hein Tem muita noção, não 13 pila viagem, moço Não, pra você eu faço 12 hoje É 12 O jogo manda ligar o motor aí e ela esquece Foi mal Ah, é? Você quer ir pra Bezerros? O Thiago falou que o cara tava em outras lives com o... Era golpe mesmo, mano O cara safado Ele tava em outras lives, velho Pedindo os mesmos Falando a mesma coisa com outros nick Cara, ela ligeira, moço Como pode, né? Ter gente assim, velho É 12 Sumiu, Dan Ainda bem que você não deu, cara Assim, que pena, né? O chuchu acabou dando Mas eu fiquei com dó também, mano Eu daria Eu sou sonsa também, né? É pra... Para em cima da faixa Aí você consegue olhar o sinal? Não Tá aberto, será? Será que tá aberto, Febem? Acho que não Pior que tem um cara aqui atrás, mano O cara também fica em cima de mim, meu Bati Aí, agora vi Agora vi o sinal ali Febem, agora deu Obrigada, Febem Vou parar antes Vou parar antes agora Nossa, tem que parar bem antes Pra eu conseguir ver o farol, ó Minha voz Eu nem vi o lado de lá Eu nem vi o lado de lá Eu sou um perigo Acho que é melhor eu não tirar licença, não Acho que é melhor eu não tirar licença de carteira, não Todo dia acorda um malandro e um tonto Pelo menos a dó da seta aqui em Bauru Ninguém sabe o que é isso Quando vê, o carro já tá dando seta Sai todo mundo correndo aí Achando que vai explodir Fala, o que é isso? É uma função nova? O carro dele é moderno, né? Aí, é a oficina do Simas aqui, ó Estou freando muito em cima Cheguei na oficina do Simas aqui Bora ver Pressione X para entrar na oficina Aí Bora lá em Itacoaxetuba, mano Aí, cadê? Ué, não dá pra acessar a oficina, não? Tá fechada, será? Simas Nitro É o Mimas Oficina do Mimas Aí, deu certo Deu certo Tá, vamos ver aqui Abastecer, tá certo Ah, meu carro tá tudo certo, cara 50 euros 50 centavos de euro Vou arrumar, né? Aí, ó Tá, aí dá pra deixar tudo 100%, ó Aí Deixei no esquema Tudo nos conformes Power Oficina do Power Power Guido Vou pegar já um trampo aqui perto Já, tô precisando do dinheiro, galera Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá E a coisa aqui não dá pra dar renda Tem que ligar de novo Toda vez eu esqueço de ligar o carro Ah, tá Aqui eu consigo ver pelos lados Ok Ele não é nem doido, ele tá me vendo? Revisado Tá pronto pra bater de novo Eu gosto de bater, moço O meu negócio é bater Se você não for bater Pelo menos umas duas vezes por dia Eu não Fica aí, doida Travessa Você não tá sabendo que sou eu Não tô dirigindo É? Você tá Oxe, moço Acho que ele queria Ah, tá Ele vai entrar Acho que ele queria estacionar Infeliz Geralmente quem quer estacionar Também faz isso Eita, as latas de lixo ali Quase Ih, rapaz Eu vou ter que fazer baliza aqui? Ai Será que entra assim de frente? É um carro pequeno? Acho que entra de frente Veículo que tem que estar Totalmente estacionado Droga Aí, peguei Peguei Aí, a Cleide Ó a Cleide Vou levar a Cleide Taxi Life BNG Drive Bora, Cleide Calma, mulher Calma Vou olhar o retrovisor Ele tá ponto cego ali, pô Ponto cego Vou sair assim mesmo Paciência da Cleide Tá ok Bora Vai, meu filho Vai, meu filho Oi Eita, poxa Quase que eu chego É dois Fica enrolando na minha frente Eu tenho que levar a passageira aqui Nossa, tava verde Graças a Deus Ó, aqui tem semáforo pra inferno Aqui, velho Meu Deus do céu Vim pra cá agora Que semáforo Que caos, velho Que caos Acerta É Ixi, xixi, xixi Ó o acidente aí na frente Como é que buzina aqui não tem buzina, não? Nossa, paciência da Cleide Calma, filha Você tá achando o quê? Calma Já vai chegar já Se ela quer conversar Eu não tô sabendo conversar, não Repi, repi, repi Ô, abençoado Vai, caramba Você não tá de caminhão, não Pô, rapá A Cleide tá sem paciência já, hein A música tá meio bugada Por que? Tá fazendo o quê na música? Ô, doido Foi mal, foi mal, foi mal Foi mal, foi mal, foi mal Errei, eu não conheço Eu sou nova na cidade Eu sou nova na cidade Tá tudo bem aí, Cleide? Opa, opa Quebra-mola Tá tudo bem aí, Cleide? Não? Ué, por que eu tô levando duas passageiras? Eu não vi isso Eu não ia entrar não, hein Quem é essa daí? Parece que tá meio fora de sintonia Deixa eu trocar Veja aí se agora vai dar certo Ligeiro Aumenta mais Aumenta mais um pouquinho Aumenta a 20 Fazendo o favor Pra mim tá meio distorcida Só que é a live que tá distorcida Obrigada, Febem Passou do ponto O cara foi embora A carteira dele Certeza que é a carteira Vendida Motorista de app Do que taxista Foi embora, ó Amassado Não, tá certo? Esse aí tá devendo 7k de multa Ele foi embora, velho Ele foi embora Que se lasca Ele foi embora Você pode ligar o ar-condicionado? Putz, mano Eu não lembro Eu não lembro como é que ligou o ar-condicionado Era tab, né Ai, caramba Eu não sei ligar o ar-condicionado Eu não sei ligar o ar-condicionado Ah, aqui, ó Aí, ó Ar-condicionado normal No frio Pronto Liguei, liguei Não pode falar que eu sou ruim, né Aprendi na raça aqui, ó Eita, poxa What the hell, né Limpa o cache do site aí E voltou normal Pra mim tá normal Acho que é pra Cleide Que deve tá ouvindo os cantos dos anjos Calma, ô Zé Lombrigo Vai na onde? Como é, queridinha? Ah, é? Você vai ver agora Ah, é? Ah, é? Ah, é? Ah, é? Ah, é? Ah, é? Obrigado.